Música 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 Izzade junkai Mumunallai P Wasewase Ghanewa Muttumar Gharamaya Khamayi ilimi Mbaza e jahiliche Amazhavata imam maluco Digmat detay chiki Nesheigi thay awli Fugon na nghoda lalata chengu Fugon ilan awli nilalata chini Tosie zama Bahimter imam maluco kimi Nukuma Haka mazahabari imam maluco miki Ama idensha anie kama Yuru wana kakwe wata masa ala achiki Takari mwtenchu mwanyi Kutakari haju mwanyi Kutakari mwtenchu mwusu Tu anashiga apata Auro mazahaba dumu itaara mazahaba Sabano mazahaba Wajwa muslimi rahamani Abunda imam maluco yafada Abunda imam abu hanifa yafada Abunda imam ahamad hambal yafada Abunda imam al-shaifi yafada yafada Inshallah qur'ani aka hatasu Si aputada wana'abu Wanda zizama masalaha Zizama jala ga muntari Annama sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Ba ata'u zwa mazah Allah sallallahu alayhi wa sallam Ado wa sallam amura Gudaibiyu akabashi zaibiba Sayedatina Aisha jetavera Saakr suwa Saakr suwa Saakr suwa Aisha jetavera Saakr suwa Aisha jetavera Aisha jetavera Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você. Não, 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 não. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Os caras foram descobertas WA. Os caras foram descobertas. Os caras foram descobertas no porto de mauro! Não foi tudo que estava no porto de mago. Tem o mal de fortaleza lá. . Seja a gente que não for uma pessoa se casava. ... ... ... ... ... Eu quero dar a sua família para o seu grupo de louvor e te abençoe. Como eu, eu não sei que você quer fazer isso. Você não pode dar a sua família para o seu corpo? Não, eu não sei nada. Eu não sei que eu sou um filho, você não pode dar a sua família. Porque eu não posso dar a minha família. Não há muito tempo. Quero ver com isso. Isso é bom! Você tem que dar uma coisa e o que você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não tenho nada. A CIDADE NO BRASIL 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 para que a galera Amor, não é? Amor, não é? Sobre o dia de rachinha? Amor, não é? Amém. A gente caira que ele repassebora aqui, porque vamos lá! Quero ver que é Kelvininho! Dónde estamos? Porque vem aqui. Mas é o princípio, o que é que é que é o que é 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 que é. Vá illa, agora sim você aquele Carrefour. Mésu Nam, BABA! mas não há ninguém! Ele não conhece nada! Eu não conheço nada! Ele não conhece nada! Ele não conhece nada! Você não conhece nada! Mas, o que você quer? Se você quer? Você quer? Deus te dê! Ele não quer ter certeza! não sabemos muito, mas ele está dizendo que ele sofreu a gente. Se realmente não abençoe a gente, parece que o pessoal está trâneamente presente. Não é tão, por que alguma coisa é de você que a gente tem que se ativar, é você pode fazer com esse povo. Então é assim que Jesus aprende suas mãos. Ele se responde a assim que ele sofreu a gente. Eles não são capazes de fazer qualquer coisa e não, porque eles estão fazendo qualquer coisa. Eles tinham todo o caminho de uma pessoa. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. e aí mas o nome é Eu já perdoi muito tempo para fazer isso. Se a gente não sabe se fazer isso, não tem problema. Eu não sei se que a gente que tem que fazer isso. Dabri, eu já falo, você é uma profissionalidade. Se você não me organiza com você, não me fazia com você. Se você não me fazia com você, você não vai. Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Muitos daquilhaca ainda não é uma coisa que diz que ela é. Saber o que ela é a vida de Deus. Agora, o que é que ela é? Ela é a vida de Deus. Ela é a vida de Deus. Ela é a vida de Deus. Porque ela é que é, o que é que ela é a vida de Deus de Deus? É uma coisa que ela é. É que ela é a vida de Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.